Salve, galera! O Zezé de Camargo e o pai da Vanessa Camargo se pronunciou na internet, por quê? Porque a filha dela tá sendo bombardeada ali por um grupo, por uma galera ali dentro da rede social, né? Ele resolveu se pronunciar, né? E aí ele se pronunciou e falou aquilo que a gente espera que o pai fale da filha, né? Ele falou que as acusações não fazem sentido, que a Vanessa já entrou no Big Brother cancelada, talvez dando a entender por que ela se relacionou com o dado do Alabella e pelo passado o dado do Alabella. Ela já entrou no jogo cancelada e óbvio que a acusação que estão tentando jogar nela de ser uma pessoa racista ou coisas do tipo não faz nenhum sentido e ele tem certeza de quem é a filha dele. Se a filha dele tivesse qualquer conduta que ele achasse errada, ele não passaria a pano. Ele fez um textão lá e jogou lá nas redes sociais e isso aí tá gerando repercussão. E assim, vamos lá, gente. É óbvio que, mais uma vez, a internet, analisando uma lá, uma B ou uma C, ela sempre vai amplificar qualquer situação. Então, assim, se uma situação é mais ou menos pequena, ali na internet ela vai ficar gigante. Porque na internet tem várias pessoas julgando as situações e cada um tem seu ponto de vista, né? Então, assim, ali dentro de um jogo as pessoas estão pegando pequenos cortes das pessoas e estão analisando. E aí, cara, elas determinam o que aquilo significa e aquilo ali se amplia na internet. Muitas vezes faz sentido, muitas vezes não faz, muitas vezes é exagerado e muitas vezes não. Assim, no caso da Vanessa Camargo, eu acho que, assim, é meio complicado afirmar que uma pessoa esteja cometendo um crime, né? Simplesmente por não concordar com o comportamento daquela pessoa, né? Mas na internet é isso, gente. Não tem como controlar. Então, assim, mais uma vez, você tá pegando um pequeno corte de um pequeno momento da pessoa dentro de um jogo. E assim, é sempre bom lembrar que, gente, dentro do jogo, eu acho que, eu acho, tá? Que a dinâmica de pensamento muda totalmente das pessoas que estão aqui fora. Ali é um jogo, eu acho que o cérebro da pessoa deve mudar, o comportamento da pessoa deve mudar. É óbvio que isso não justifica qualquer ação de tentar humilhar uma pessoa, magoar, machucar ou cometer qualquer crime. Mas, assim, é aquela coisa, né? As pessoas estão julgando. E é o que eu falei. Reality show pra pessoa famosa tem essa faca de dois gumes. ou pode te ajudar a voltar pro topo, ou pode, de certa forma, arranhar a sua imagem, né? E, assim, a Vanessa Camargo... Eu acho que, assim, dentro do jogo, pelo pouco que eu acompanho ali nos cortes, assim, eu acho que, dentro do jogo, falando do jogo, eu acho que a estratégia da Vanessa ali... E, assim, gente, ali é um jogo. Vocês querem ver vilões, vocês querem ver treta. Ninguém vai ligar no reality show onde você coloca pessoas famosas e pessoas não famosas pra todos viverem ali sendo fofos um com o outro. A galera vai ver, vai consumir aquilo ali, que é um produto, pra ver treta, pra ver discórdia, pra ver o outro lado, até, da pessoa famosa, ou até pra ver um lado melhor daquela pessoa que você tinha alguma coisa contra. Então, assim, dentro da dinâmica do jogo, eu acho que tá rolando as tretas esperadas. Talvez os comportamentos aí, que o pessoal tá julgando, que acabem atrapalhando-se. Então, no caso da Vanessa Camargo, as pessoas tão julgando porque ela pegou uma birra ali com o Davi. E, aparentemente, ela tá num grupo maior. O Davi é um cara que, aparentemente, tá sempre mais sozinho. Então, tá sempre mais em desvantagem. Ele está numa situação mais fragilizada. Eu acho que, em qualquer situação, qualquer coisa que você assiste, consomeu na vida, se você vê uma situação onde o cara tá mais fragilizado e tem um grupo maior contra ele, a tendência é que você fique do lado do cara mais fragilizado, do cara que, no momento, tá sendo mais massacrado. Ali dentro da casa, então, aparentemente, tem um grupo maior de pessoas contra ele, né? E é óbvio que a origem dele faz muita diferença. O cara é um motorista de aplicativo, o cara é de origem humilde. A pessoa que tá entrando em atrito com ele, a pessoa que tá confrontando ele, é uma pessoa famosa, é uma pessoa rica, que é a Vanessa Camargo. E isso também conta, também, no jogo, gente. A galera também coloca isso ali pra ser julgado, né? Ah, pessoa rica contra pessoa pobre, né? Então, eu acho que a Vanessa Camargo, assim, vendo, assim, esses pequenos recortes desses reality shows, eu acho que ela tá escolhendo a estratégia errada. Mas, assim, dentro da cabeça dela, provavelmente, ela acha certo. Ela acha que tá certo. E, assim, mano, se os dois chegarem e se trombarem ali na casa e trocar uma ideia e esclarecer tudo, isso aí acaba rapidinho. Agora, é que eu acho que no reality show não tem muito essa ideia, né? Porque, assim, é uma coisa fácil de se resolver, né? Vai lá, troca ideia, mano. Eu não gostei desse seu comportamento. Não, foi mal, tal, né? Dá uma chance pra se resolver as tretas, né? E pra o desentendimento diminuir. Mas, não, você vê, uma treta acontece e aí não vão lá. Tentar acabar com a treta. Continuam alimentando a treta. Porque eu acho que o jogo cria essa situação. O jogo ajuda muito que situações de treta se prolonguem, né? Agora, assim, o que uma galera tá falando é o seguinte. Pô, ela pegou no pé do Davi e não arredou o pé pra mudar o pensamento ou comportamento. A mesma coisa que eu tô falando da Yasmin. Que a Yasmin, desde que trombou com o Davi dentro da casa, não gostou do cara. E, assim, aí quando fala que não gostou, aí muitas pessoas começam a, lá dentro da internet, falar, mano, não gostou por quê? Porque o cara é pobre? Porque o cara é humilde e tal? E aí as pessoas começam a ter suas teorias. Isso aí não tem como controlar, gente. Quem vai participar de um reality show, principalmente gente famosa, tem que entender que isso vai acontecer. As pessoas, então, assim, vai participar de um reality show? Tem que ter certeza. E a galera que geralmente vai, meu, vai ali pra tentar alavancar a carreira. Às vezes dá certo e às vezes não.